Fala galera da internet, meu nome é Bruno Glessis e nesse vídeo vamos resolver a questão 4 que caiu no Exame Nacional de Qualificação do Mestrado Prof. Mat de 2016.2 Quer ver a resolução? Então não saia daí! Questão 4, item A, seja f de R em R uma função tal que f de x é igual a ax mais b e se o f de k for o número inteiro para todo k inteiro, mostre que A e B são inteiros Essa resolução foi enviada pelo Josenildo da Cunha e ela é bem simples eu não sei se o raciocínio viria rápido na hora, mas a resolução é bem simples Se f de k é inteiro para todo k pertencente a z, então f de 0 é inteiro porque 0 é inteiro, então f de 0 é um número inteiro Só que quem é o f de 0? É o A vezes 0 mais B Só que o A vezes 0 mais B é igual a B que por sua vez é inteiro porque isso tudo aqui é inteiro Agora que já sabemos que o B é inteiro Façamos então f de 1 f de 1 é a mesma coisa que A vezes 1 mais B que eu só vou escrever A mais B Só que a gente sabe que f de 1 é um número inteiro O B também é um número inteiro Então a gente tem que f de 1 menos B que é igual a A é um número inteiro Logo, o A é um número inteiro como queríamos demonstrar Agora, no item B Seja f uma função real tal que f de x é igual a ax² mais B vezes x mais C Se f de k é inteiro para todo k pertencente a z podemos afirmar que A, B e C são todos inteiros? Justifique a sua resposta A resposta é não É só você dar um contra exemplo Se você pegar aí uma função f de x igual a ax² mais Bx mais C e você tomar o A igual a B igual a meio e o C igual a zero nós vamos ter isso f de x igual a meio que multiplica o x² mais meio que multiplica x mais zero que eu não vou escrever aqui Agora, o que que garante que esse número é sempre inteiro se o x for sempre inteiro? Ou seja, vou tomar o x igual a k com k inteiro O que que garante aí? Que o f de k vai ser inteiro sempre Ora, pois, nós podemos fatorar aqui teremos então 1 sobre 2 vezes x que multiplica x mais 1 f então de k vai ser igual a 1 sobre 2 vezes k que multiplica k mais 1 já sinalizamos ali que o k é inteiro e quando temos o produto de dois números consecutivos ele é sempre par se ele é sempre par então nós vamos ter que isso é igual a um 2q dividido por 2 que é igual a q com esse q inteiro Agora, verificar que o produto de dois números consecutivos é par é muito fácil considere aqui rapidamente que o k seja igual a 2q ou seja, que o k seja igual a um número par Se o k for um número par então a gente vai ter em k vezes k mais 1 nós teremos 2q vezes 2q mais 1 O que que isso significa? Que o k é um número par Agora, imagine que o k seja um número ímpar Então k pode ser escrito como 2q mais 1 Obviamente com esse q inteiro não vou escrever novamente isso A gente vai ter então em k vezes k mais 1 2q mais 1 vezes 2q mais 1 no lugar desse k aqui somado aí de 1 E isso é a mesma coisa que 2q mais 1 vezes 2q mais 2 que podemos aí colocar esse 2 em evidência Teremos então duas vezes esse q mais 2 vai ficar q mais 1 vezes 2q mais 1 Então mostramos aí que o produto de dois números inteiros consecutivos é um número par como queríamos demonstrar E aí galera, gostou da resolução? Foi de grande ajuda? Então nos ajude também clicando aqui e fazendo sua doação Com isso você vai nos ajudar a manter o canal funcionando Basta você colocar o valor que você quiser aqui Clique aqui para tornar recorrente a sua doação para não ter que fazer isso aqui toda hora que você quiser doar Então pode ser R$1,00, R$2,00, R$10,00 Você que sabe, nos ajude a manter o canal funcionando Um abraço então, espero que vocês tenham gostado do vídeo E até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho